Olá, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos aprofundar o tema de surdina que eu fiz em algum dos vídeos anteriores. Não sei se exatamente eu postei ele no passado. O que acontece é basicamente o seguinte, eu falei dos tipos de surdina, de orquestra e de apartamento, que uma atua sobre o timbre e outra atua sobre a intensidade, muito embora a primeira também tire um pouco da intensidade. Isso vai variar de instrumento para instrumento, tá bom? Um amigo pergunta, se nós deixarmos algumas dessas surdinas por bastante tempo, quando eu tirar, isso pode afetar o timbre? Pode afetar a potência? Pode afetar o instrumento? Vamos tentar respondê-los. Antes, agradecimentos a todos que estão nos acompanhando e todos que estão sempre aqui conosco mandando mensagem, meus mais sinceros agradecimentos, tá bom? Bom, o que acontece? Isso está ligado a diversas questões. Primeiro, a percepção do músico sobre o instrumento. Existe aí o fator psicológico, músico-instrumento, músico-arco. Isso existe. Por vezes, nós pensamos que nosso instrumento não está soando e por vezes nosso instrumento está soando e a gente pensa que não. Isso é muito comum. Vocês vão ver esse estudo muito voltado aos atletas, né? Então, às vezes, ele pensa que ele psicologicamente não está bem, não consegue levantar tanto peso ou não consegue correr tanto. Isso acontece, porque nós não somos seres somente físicos. Nós temos diversas questões que atuam sobre nós. Então, quando nós estamos falando de percepção, ah, eu acho que isso está metálico. Ah, eu acho que isso está ligado à percepção. E a percepção é muito complicado definir percepção. É muito complicado dizer, colocar isso aqui. Mas pode afetar sim. Vamos supor que você utilizou aquela surdina de apartamento, né? E cravou aqui no instrumento, colocou e tocou, tocou, tocou e tocou durante horas, assim, um bom tempo. Ocorreram algumas coisas. Quando você tirar, o instrumento vai soar bem, então você pode ter a impressão que ele soou mais forte. Mas não necessariamente foi isso. Eu não sei se é bem essa pergunta que nosso cara amigo fez. Às vezes, ele perdeu tanto a intensidade com a surdina de apartamento, que quando nós ouvimos ele, abriu o som, o contraste é tão grande que acaba sensibilizando os nossos ouvidos. essa distância, esse contraste. Um dos fatores pode ser esse. Pode ocorrer, sim, de um instrumento de repente fechar o som. Mas aí é um caso de um instrumento. E eu tenho certeza que se você continuar tocando, ele abre o som de novo. Mas não tem, pelo menos não me vem agora a cabeça, nenhum motivo físico pra isso, tá bom? Então, às vezes é uma questão momentânea. Pelo que eu entendi, ele usou a surdina um bom tempo e quando ele tirou, ele teve a percepção que o som do instrumento fechou, né? Se isso aconteceu, continue tocando que ele vai abrir. Por quê? Quando a gente fala assim, ah, meu instrumento mudou, o som, ele fechou. Eu já tive essas impressões. Quando a temperatura muda, quando eu fui pra outro lugar, que a pressão é um pouco diferente, várias coisas. Às vezes a gente tá no litoral, às vezes tá aqui. Então, qualquer questão pode afetar. Agora, pode ser que quando você colocou a surdina, pode ser, não sei, estou dizendo sem ter visto o seu instrumento. Você tenha movido o cavalete do lugar, tá bom? Então, a surdina pode ter fechado o som do instrumento por isso, moveu o som, o cavalete. Mas se você continuar tocando, ele vai abrir de novo, tá bom? Então, quando a gente fala de percepção do músico, é muito diferente. Certa vez, eu fiz alguns vídeos falando de materiais, tudo, e um músico falou assim, nossa, eu não percebi isso. Exatamente, porque está ligada à percepção. Quando a gente faz aula de música em algumas instituições, em algumas escolas, eu lembro que eu estudei na ULM tinha. Nós tínhamos aula de percepção musical. Por quê? Para desenvolver a percepção do músico. Então, isso é muito importante. E se eu fosse aqui, né, até sair um pouco da liuteria e dar algumas dicas de percepção, a primeira que eu daria é ouça muito música. Ouça muito música de qualidade e, se possível, com aparelhos de qualidade que captem bem. Ouça muitos concertos, ouça muita música erudita, porque você vai ter ali diversas coisas ocorrendo. Ouça o mesmo concerto várias vezes com intérpretes diferentes e elenque as diferenças da orquestra, do maestro, dos solistas, da gravação. Isso vai ajudar muito na sua percepção. Isso também vai te ajudar a mapear qual a fase, não é, do seu instrumento. Porque o instrumento, às vezes, está maduro, às vezes, ela é um instrumento jovem e por aí vai, tá bom? Espero que tenha sido essa pergunta. Se tiver mais dúvidas sobre isso, Dina, podem enviar que eu estou à disposição e a gente pode falar mais a esse respeito, tá bom? Lembrando que, no geral, todos esses vídeos são breves resumos, não são defesas de tese, tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanharem. E aí